Ferinha do Forró Para tudo, 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 tudo e vem dançar Forró tá animado e não tem hora de parar Para tudo, 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 tudo e vem dançar Para tudo, 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 tudo e vem dançar Forró tá animado e não tem hora de parar Deixa o que quiser, chega pra cá Para de beber, chega pra cá Para de fumar, vem dançar Deixa o que quiser que eu quero ver você balançar Para tudo, 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 tudo e vem dançar Para tudo, 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 tudo e vem dançar Forró tá animado e não tem hora de parar Para tudo, 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 tudo e vem dançar Olha a moreninha, moreninha que chegou Olha a moreninha, moreninha que chegou O povo tudo agita, a galera vai vibrando Olha a moreninha, moreninha que chegou Olha que loirinha, que loirinha que chegou Olha que loirinha, que loirinha que chegou Forró tá animado e eu quero ver dançar O povo balançando até o dia clarear Para tudo, 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 tudo e vem dançar Para tudo, 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 tudo e vem dançar Forró tá animado e não tem hora de parar Ferinha do forró e eu quero ver você balançar Para tudo, 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 tudo e vem dançar Forró tá animado e eu quero ver você balançar